Olá, bem-vindos de volta à nossa 15ª aula do projeto Arquestrando Sonhos nas Escolas, Polo 5, MF Vereador Luiz Benedito. Meu nome é Ivan e hoje iremos tratar de notação dos intervalos. Durante a notação dos intervalos na pauta, é comum confundirmos intervalos que têm o mesmo número de semitons. Por exemplo, pode-se acidentalmente escrever dó para F sustenido, uma quarta aumentada, em vez de dó para sol bemol, uma quinta diminuta. Embora ambos os intervalos soem o mesmo e pareçam idênticos no instrumento, um é uma quarta e o outro uma quinta. Felizmente, existe um fácil processo em três etapas que reduzem o risco desse erro. Vamos escrever na pauta uma terça menor a partir do dó. Primeiro, escrevemos o intervalo genérico na pauta. Neste caso, vamos escrever uma terça genérica, mi. Depois, calcule o número de semitons no instrumento. Como uma terça maior tem quatro semitons, nossa terça menor terá três semitons. Por fim, transponha para a pauta quaisquer acidentes. No nosso caso, iremos colocar o bemol no mi. Como nosso próximo exemplo, vamos tentar uma sétima diminuta a partir do Fá. Primeiro, escreva o intervalo genérico no pentagrama. Depois, calcule os semitons no teclado. Como uma sétima maior tem onze semitons, uma sétima menor tem dez. Nossa sétima diminuta vai ter nove. Por fim, transponha quaisquer acidentes para a pauta. Neste caso aqui, iremos colocar um Fá e um Mi uma oitava acima. No Mi, no final do exemplo, iremos colocar dois bemóis à frente dele. Como nosso exemplo final, vamos tentar uma quinta diminuta a partir do Si. Primeiro, escreva a quinta genérica na pauta, Si, e depois Fá. A seguir, calcule os semitons no teclado. Como uma quinta perfeita tem sete semitons, nossa quinta diminuta terá seis. Por fim, transponha quaisquer acidentes para a pauta. Neste exemplo, nenhum acidente é necessário. Com isso, terminamos nossa aula de hoje, de teoria musical. Obrigado e até o próximo vídeo.